Olá Belifetes! Acabou com a cheia de tapioca e ouro, a gente nesse vídeo. Bem-vindas ao canal da Beauty Photo, que olhando pra essa câmera, começa ou não começa esse vlog, mas é assim, o dia que eu não quero gravar, não tô afim de falar, aqueles vídeos que a gente acha que não vai bombar tanto, é o dia que a gente grava e vocês gostam do conteúdo, né, porque é tudo sendo improviso, amiga. Eu acho que é difícil ter um vídeo meu aqui que assim, foi super programado, não tem, mas eu gosto também dessa naturalidade, gente. Hoje é uma segunda, dia 30 de novembro, o ano já está acabando, que passe logo esse 2020, né gente, misericórdia. Hoje eu tirei o dia assim pra não trabalhar, no caso de corretora, né, querida, porque qualquer coisa eu tô resolvendo aqui no celular, mas mesmo assim eu vou deixar o celular de lado. Mas baixou aqui a bogreira, baixou a influencer, baixou aqui a youtuber, baixou a dona de casa também, baixou tudo aqui e eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu dia. Hoje eu tirei, hoje é uma segunda, né, eu tirei pra organizar tudo assim que eu preciso, gente. Desde o dia 27 de novembro, sexta-feira, eu estou tentando arrumar minha casa, dar uma roupa, lavar uma roupa, tirar o lixo, organizar a geladeira, eu preciso fazer compras no mês, não tem nada. E eu não tenho esse tempo. O Black Friday é dia 27, 28 e 29, bombou muito lá na empresa. Ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, ralando igual burro, ralamos igual burro. Se eu não tirar um momento assim pra parar, eu vou enlouquecer. Então, como eu não posso enlouquecer, como eu não posso ter nenhum probleminha de saúde, porque eu preciso viver, né, querida? Eu tirei hoje pra resolver minhas coisas, pôr tudo em ordem. Eu sou extremamente organizada com as minhas coisas. Eu gosto da minha casa limpa, eu gosto das minhas roupas limpas, eu gosto das minhas contas pagas, eu gosto da minha geladeira cheia, eu gosto da roupa do meu marido limpinha, eu gosto de comida feita aqui pra mim, pro meu esposo. Eu gosto, sabe, de ter tudo organizado. E com a minha rotina louca, eu não tenho como deixar tudo 100%. Futuramente eu preciso e eu quero, minha sona me dando condição de ter alguém pra me ajudar aqui em casa, porque tem dias que eu não dou conta. E tudo bem eu não dar conta, ser tão perfeita assim, porque é corrido. Graças a Deus, aqui em casa é só eu e o Nicolas e o Like. E os dois precisam de mim, eu preciso dos dois. Então, a gente vai assim se adaptando com o que realmente a gente dá, sabe? Tô aqui comendo uma tapioquinha, né, coisa que eu gosto de comer muito, gosto de comer meu queijinho, meu bacon, minha fruta de manhã. Mas é porque realmente eu preciso fazer compras. E hoje, então, dia assim, não tem nada programado. Também tem um casamento agora sábado, dia 5 de dezembro. Eu mexo na câmera assim, daqui a pouco o áudio tá todo atrapalhado. Vocês me perdoem, viu? E eu não tenho vestido. Eu comprei uma sandália 17 de novembro. E até hoje a sandália não sai do lugar. Comprei nas áudias ainda, eu preciso resolver isso. Enfim, o Nicolas tem que olhar um terno, tem que olhar um sapato, que os que ele tem já deu o que tinha que dar. Tem que organizar a casa. Gente, hoje é o dia pra resolver problemas. Resolver as coisas. Eu vou mostrar e levar tudo vocês. Deixa o like aqui no começo desse vídeo. Já falei com a tagarela. Se inscreva aqui embaixo. Se você quer nova, seja muito bem-vinda. Corre pra mim seguir lá no perfil oficial, que é o blog da Beautiful. E você que gosta, assim, de ser mais índia, mais próxima, e quer saber o que eu faço, assim, nessa parte de corretora, de imóveis, segue esse perfil aqui também. Corretora Laís Miranda, que lá eu compartilho coisas bem reais, assim, do meu trabalho, tá bom? Vídeo editado, capas feitas, um litro e meio de água tomada. Agora é 11h19 da manhã e eu preciso dar um jeito nessa casa, gente. Vou mostrar pra vocês o antes e o depois. E aí Tchau. Tchau. Sim, gente. Já se passaram algumas horas. 5h24 agora. E casa finalmente arrumada. Batei todas aquelas roupas. Vou mostrar pra vocês onde eu coloquei. Já coloquei as roupas de cama também pra bater. Bater é uma coisa. Estender, torcer é outra coisa. Isso aí a gente resolve outro dia. Mas lavei o quintal aqui. Tirei o xixi, o cocô. Tem lixo ali pra jogar fora. Depois a gente joga no caso amanhã, né? Like tá aqui. Já pisando tudo, né, Like? Tirei o negócio dele fazer xixi. Coloquei um novo. A minha casa tá toda limpa. Ai, que saudade de ver minha casa limpa, cheirosa. Demorou muito. Umas horas, porque tava muita coisa acumulada. Ó, fogãozinho todo limpo. Louças limpas. Meu celular tava carregando aqui. A pia tá branquinha. Tava suja, engardida. Limpei toda a geladeira. Por dentro e por fora. Ela tá vazia porque eu vou fazer compras do mês. Joguei muita coisa fora. Tinha muita coisa assim nada a ver, sabe? Tinha sangue também, assim. Limpei. Organizei tudinho. Tirei pó de tudo. Todo o armário. Aqui na sala. Ah, lavei a fruteira inteira. A mesa está brilhando. Lavei ela. Tava grudar. Não dava. Coloquei as roupas aqui. Vou ver que horas que eu vou dobrar isso aqui. Que eu já tenho que sair. Que eu preciso fazer compras do mês. Higienizei o sofá. Tirei o tapete que eu preciso lavar. Tirei pó de tudo. Voltei com as minhas prantinhas. Quero trocar de cortina por uma... Já enjoei. Like tá aqui, né, like? Já até escureceu. O nosso quarto. Dei uma melhoradinha nele. Olha como o chão está lindo. Tá tudo cheirosinho, gente. Tudo cheiroso. Esse meu jogo de cama aqui é super guerreiro, amiga. Olha, me acompanha. Tem mais de cinco anos. Desde 2014, no chat panela. Coloquei a minha arara de roupa aqui. Ai, lá tava poluindo demais. E aqui o quarto, ele é maior. Tem mais espaço. Então, eu deixei ele aqui mesmo. Os quadros que vocês me falam pra colocar na parede. Eu não coloquei porque eu não quero estragar essa parede. Porque eu amo orar aqui, gente. Mas por conta do barulho, provavelmente a gente não vai ficar na pé. Então, eu não quero estragar nada. Mas isso é assunto pra depois. Eu coloquei uma aqui e o outro ali no chão. Aquilo ali é onde eu coloco as minhas toalhas. Limpei tudo. Futuramente também. Eu quero trocar essa cortina porque é muito clara. Não dá. Eu quero uma aterração no chão, assim, sabe? Não dá. Já deu que tinha que dar essa cortina. Limpei o armário, assim, por fora. O guarda-roupa, né? E é isso. A casa está ok. O nosso quarto, né? Tá até com... Parecendo que a gente tem coisa, menina. O quarto só tava com a cama e o guarda-roupa. E agora tá, né? Começando a ficar com cara de quarto de bogreira. O banheiro, gente. Eu lavei. Eu não saí da tapeada. Então, eu tive que lavar mesmo. Coloquei um tapetinho aqui. Que, inclusive, eu sujei todo de água sem essa área. Mas lavei tudo. Coloquei uma nova toalha. O espelho está briando. O box também. Tirei tudo dali. Joguei fora. Ai, não dava. Fiz aquela faxina de fim de ano. Sabe? Porque a gente comecei, né? Que tem coisa ainda pra jogar fora. E já fazendo as coisas, vai jogando tudo fora. Ó. Mas lavei. Sfreguei tudo. Lavei esse tapetinho. Tirei o lixo. Coloquei a pedra de vaso, que tá ali pro lado de dentro. Organizei tudo aqui dentro do armário. Ó. Tudo organizadinho. Aparentemente tá uma zoeira. Mas é que ainda falta coisa ainda pra comprar. Hoje, na compra do mês, vai organizar mais ainda a minha balança. Traduzindo. O banheiro está limpo. O cantinho deu uma mudada. Olha como ficou mais limpo visualmente, né? Não sei. Pelo menos eu acho. Ficou mais vazio também. Mas tirei pó de tudo, gente. Tirei pó dessa sapateira. Sabe aquela faxina que a gente não dá conta de mostrar? Porque tem muita coisinha pra fazer. Todos nós, youtubers, tem dias que a gente tem que focar assim. Porque filmar dá muito trabalho. Você não consegue fazer as coisas direito como você gostaria. Então, ó. Lavei tudo. Lavei não. Tirei pó de tudo. Joguei tanto que eu tenho... Ah. Daquela faxina que nem eu esperava, amiga. A costina daqui eu gosto. Ó. Limpei o espelho também. Arrastei tudo do lugar. Arrastei a penteadeira. Arrastei a mesinha do escritório. Tirei pó. O tapete também eu limpei. Depois eu vou lavar ele. Aqui ficou dessa maneira. Tudo limpinho. Aquele tool, né? Geral. E aqui... Tava resolvendo as coisas do meu trabalho. Que do nada o meu gerente me ligou. Mas aqui também tá limpo. Por isso que o notebook tá aberto assim. Mas fica fechadinho. Fechadinho. Eu falei que não iria passar maquiagem. Ah, mas eu sempre pago a língua, gente. Pago. Só passei um corretivinho mesmo. Porque nós tivamos... Olhar de cansada. Não passei nem iluminador, nem máscara dos cílios. E já estou aqui prontinha. Coloquei uma calça jeans. Um tenzinho. Fazer compras do mês. Porque hoje seria um dia que eu falei, né? De descanso, gente. Meu olho tinha que estar vermelho, ó. Porque eu não sei descansar. Depois eu tenho um bilipapo. Porque eu tirei o dia hoje pra realmente resolver as coisas. Então, como tudo acumulou. Tem que fazer tudo hoje. Eu vou pro mercado agora. Quer dizer, pro shopping. O Nicolas já tá vindo embora. Depois eu vou no mercado gravar. Tem todas essas coisas, sabe? Dá a sensação de casa limpa. Mudar as coisas do lugar assim também. Me dá... Ai, uma coisa muito boa, sabe? Mas é isso, ó. Vou lá. Vou no shopping. Se eu conseguir mostrar pra vocês alguma coisa. Eu mostro também. Já tô aqui no shopping, amiga. Nossa, que saudade, viu? Do Baby Beef. Bora, Bem. Ele tá me chamando pra ir. Ele já chegou. Dá um oi no vlog. A qualidade caiu um pouquinho, mas... Tudo bem. É. Ele me chamou pra ir agora, mas eu tenho que fazer compras no mês, gente. Não dá. Mas dá vontade que eu tô. Vocês não estão entendendo. Ah, me deu vontade de comer sabe o quê? A carajé. Ou um sándwich. Hoje é o dia do mês. Hoje até arroz eu comi. Vocês acreditam? Não que seja errado comer arroz. Mas eu não como arroz. Não como doce. Hoje eu comi doce. Ah, eu queria tanto uma carajé, gente. A gente tá no Mina Shopping, tá? É o shopping que eu mais gosto. Tem tudo. Tô aqui olhando esses vestidos que eu nunca decido, gente. Tô aqui na Flávia. Onde eu sempre compro as minhas bolsas da Petite. Mas hoje eu vou olhar o vestido. Gostei desse. Mas não tá com cara de madrinha, né? Não sei. Eu vim matar o que estava me matando. Gente, quanto tempo eu não como sanduíche. Vocês gostam? Ai, pra mim era luxo. Não ter faltado pro meu negócio desse. Ah, uns dois, nove anos atrás. Hoje em dia a gente já costuma. Porque tem sempre toda esquina aqui em BH, né? Mas, nossa, é muito bom. É um sanduíche natural pra quem não conhece. Aí eu peguei o do dia. Eu nunca fiz isso, né? Mas hoje eu experimentei fazer o do dia. Coisa diferente, tá até ali. E aí agora eu vou colocar só as saladas. A gente pôs alguns adicionais também. Eu coloquei o shadow, nem pôs pôs o bacon. Enfim. Estamos aqui. Gente, a fome que eu estou, vocês não estão entendendo. É um sanduíche naturalzinho, sabe? Mas a gente estraga com refrigerante. Uma Sprite de limão. Maravilhoso. Amiga, eu não sei qual foi a última vez que eu vim no shopping. comer água. Ainda mais sombras, né, gente? Eu gosto mesmo. É do Burger King. Bem aqui em frente. Muito, muito bom. Ele ali, ó. Maravilhoso. Mas a gente vai numa coisa assim mais leve, né? Eu já estou na Riachuelo procurando um vestido longo, maravilhoso, mas tá tenso, viu, gente? Promoção do vestido R$99. Mas tá tão bonita as roupas aqui. Só que eu nunca acho nada do meu gosto. Esse lado aqui é só de saudão. Mas algumas coisas não valem tão a pena, não, viu? Outras, assim, são uns rachadinhos. A Rene é maravilhosa. Eu tenho que passar lá, inclusive, pra resolver o negócio de uma sandália minha. Mas aqui é só saudão. Mas não tem nada de interessante que eu achei, sabe? Gente, tô aqui nas lojas Rene resolvendo as coisas, né? Da minha sandália que nunca chega. Hoje que foi aparecer que ela mudou de status, mas depois do reclamar, né? Ó, 60% de desconto em todos os itens com essa bolinha preta, sabe? Nossa, eu tô aqui apaixonada com esse sapato. Mas é difícil convencer o Nicolas, viu? Porque ele quer um social. Sabe que sapato social é caro, mas ele não compra nessas lojas, assim, de departamento, não. Ele compra em loja específica mesmo de sapato, porque diz que tem que durar, né? Mas, menina, 60% de desconto, querida. A metade de R$170,00, velho. Quanto é? A metade mais um pouquinho. É dessa língua que eu gosto de falar. Vocês comprariam pro marido de vocês? Eu compraria, porque eu achei chique, diferente. O Nicolas experimentando um terno pra ele. Tá entre um cinza e um azul marido. Gente, muito chique. Nossa, esse meu marido é super elegante, né? Como é gordo. Olha, todas as roupas caem bem nele. Só que não. Ele é magrinho e alto e fica tudo bem. Copo com ele, sabe? Ah, ele é muito grato. Desculpa, amiga, desculpa. Amei. Eu acho que a gente tá na loja, esquece. Não sei, gente. Mas olha esse sapato marrom. Que maravilhoso. Esse detalhe aqui, eu já não sei se o Nicolas ficaria com ele. Porque eu achei chique. Fé, irmão. Com o terno azul marido, sabe? O cara é super assim, dá uma aula assim pra gente. Que não entende nada e ele já entende mais ou menos. Mas pra mim que não entendo nada, ele é até chique. Tudo maravilhoso. Mas esse detalhe aqui, ó. Não sei se o Nicolas ficaria. E eu tô aqui até agora sem fazer minha compra do mês e sem comprar meu bichinho. Ah, tudo bem. Vou acaso deixar o marido gato. Amiga, hoje já é dia seguinte. De fetes. Eu não paro de ver meu bicho contando novidade pra vocês, gente. Ah, eu sou muito bicha boba mesmo, viu? Gente, já tô com as malas prontas. Olha isso daqui. Vai trabalhar agora, amiga. Minha marmitinha, minha mochila, minha água. O like já tá triste. E ontem eu não terminei o vídeo por conta do cansaço, né, gente? Nossa. Ou ainda eu vou ser uma menina disciplinada 100%, viu? Só 80, 85. Porque o dia de eu descansar eu revirei a casa toda. O Nicolas chamou minha atenção. Pra que você mexeu com casa? Era pra você descansar, então. Não sei. Não eu descansei. A casa tá linda, tá maravilhosa? Tá linda, tá maravilhosa. Mas eu estou morta descansada. O hoje chega até pequeno. Mas eu vou lá trabalhar agora. Não achei meu vestido. O Nicolas achou o terno e o sapato dele. Mas como é o último dia do mês, né? Hoje é dia 1º de dezembro. Meu Deus! Ai, faltam 31 dias para essa bala. Rapaz, né? Eu fiquei até com dó, gente. Ele falou assim, tem como vocês voltarem amanhã e levar? Ah, a gente ia passar o cartão de débito, né? Aí ele falou assim, é porque eu já fechei a minha cota. Ele ficou sem comissão este mês, né? O Nicolas comprando hoje, dia 1º de dezembro, ele ficaria com uma comissão. Então, o Nicolas não trouxe, não ia mostrar a vocês. Vai! Eu sei o que é isso, gente. É vendas. Eu sei o que é ficar sem comissão. Passar lá hoje e pegar o terno e o sapato para o rapaz ser a comissão dele. Eu estou comentando isso aqui, né? Para a gente se achar. Mas é que eu achei fofo, sabe? Eu achei muito ruim da parte do cara de falar isso. E o vestido é auxílio aqui na lida. A pessoa é madrinha, a pessoa é madrinha, mas a pessoa ainda não achou os vestidos. Sabe o que mais me mata de raiva? É o que eu mais tenho, é vestido ali. Mas como eu engordei muito, aqueles vestidos ali eram da minha fase. quando eu pesava 60, 70 quilos no máximo. Então, amiga, não cabe nenhum vestido que eu tenho ali maravilhosa, gente. Bem estilo Nicolas, sabe? Bem estilo elegante para entrar comigo. Então, eu que me viro, eu que lute, eu que fecho a minha boca. Eu tenho 31 dias ainda para eliminar uns 14 quilos. Só depende de mim. Vou eliminar uns 14 quilos? Não sei. Mas o que eu vou eliminar, eu vou eliminar. É isso. Deixa o like de vocês para que você gostasse. ficar esse dia aí comigo que eu tentei descansar, só que não. É isso, gente. Olha, menina, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque, olha, a gente tem que descansar. Eu vou lá para o meu trabalho. Não fiz compras um mês ontem, super chateada, mas eu vou tentar fazer hoje. E... beijo para vocês. Me segue lá no Insta, que é blog da Bufo, e também no Insta do meu trabalho, que eu compartilho no meu dia a dia como corretora, que é corretora Laís Miranda. Tá bom? Beijos. Amiga, eu sei que eu já encerrei o vídeo, mas eu precisei voltar aqui, que eu sei que vocês amam comprinhas, gente. Então, a gente voltou naquela loja do Terno, compramos o sapato, o cinto, o meia para o Nicolas, e o Terno. O Terno dele está lá na outra arara. A arara que eu deixei lá no quarto, que vocês viram. e eu comprei umas rasteirinhas também, porque a que eu tenho, né, estava abrindo a boca. Eu fui para comprar um chinelo, mas acabou que eu comprei na Marisa três rasteirinhas. No caso, duas, e eu ganhei uma. Meu Deus, aquele vídeo mais aleatório. Gente, eu tenho três dias que eu estou aqui com vocês. Enfim, eu fui na intenção mesmo de comprar as coisinhas do Nicolas. Eu vou fazer uma roma isso comigo, e eu vou me arrumar junto com o Nicolas. Se vocês querem, aí eu mostro cinto, sapato, terno, o meu vestido, que eu ainda estou aqui na escolha, se eu levo, se eu não levo, se eu compro, se eu não compro. Eu mostro vocês. Comenta muito aqui embaixo se vocês querem vídeo de arrumar isso comigo, porque eu amo gravar. Ah, transformação, assim, não vai ser nada muito assim, mas vai ser arrumadinho, vai. Comprei, como eu falei, fui na Marisa comprar um chinelo, porque eu trabalho de salto o dia todo. Para ir, eu gosto de ir com uma rasteira, é uma sandália bem assim, levinha. E, gente, fui ali pegar, olha isso daqui, não dava, amiga. Que corretora é essa? Fora que o pé da gente fica preto, então, isso daqui vai para o lixo. Então, eu gosto de usar sempre o chinelinho, assim, que eu acho mais prático para mim, no dia a dia. Então, fui na Marisa, nesse Black Friday, assim, eu não pude aproveitar quase nada. Vocês compraram alguma coisa no Black Friday, amiga? Então, eu fui com a intenção de comprar chinelo. Eu amo comprar. Eu não sou muito de marca, gente, mas essa marca aí, para mim, é o Caos 39, tá? Eu amo. Chinelinho, sabe quando você quer fazer uma unha no salão e você não tem uma sandália aberta? Eu sou esse tipo de mulher. Nunca tenho. Aí, eu fui e comprei esse chinelinho aqui. Eu achei ele fofinho. Dura muito, o meu arrebento esses dias esses dias e foi R$16,99. Também trocada aí, porque eu estou usando o celular, mas eu fiquei olhando uma rasteira e lá está com muita rasteira de verão. Chegou tudo ontem. Ontem mesmo, já entrou, assim, aquela promoção top, sabe? De virada de ano. O pessoal usa muita rasteira verão, né, gente? E eu não tenho nada disso. Aí, eu fui e comprei. Eu vou mostrar depois, tentar, né, querida? No pé, para ver se vocês gostam. não sei se eu vou mostrar no pé, não. Mas olha que lindo. Estava de R$30,00. R$29,99. Achei bem lindo. Você olha assim, não tem nada. Mas é muito linda. Fica totalmente delicada com a unha do pé bem feita. Acho que não vou mostrar, não. Porque eu preciso fazer a unha do meu pé. Depois eu faço. Mas fica linda. Qualquer dia desse, em algum vlog, que eu estiver usando, eu mostro a vocês. Depois, eu fui e trouxe essa daqui. Eu achei super estilosa, gente. Eu tenho uma sandália desse mesmo jeito, com esse mesmo material, com essa mesma cor. Eu acho que complementa, sabe, o dia que eu estiver usando ela. Aí, eu posso ir com essa daqui. E lá no trabalho, eu meio que troco. Aí, sabe, fica irmãzinhas. E foi quanto? R$49,90. R$50,00. Ó. E eu achei que valeu muito a pena. E por último, a unha do caixa assinada, você tem direito a mais uma sandália de R$29,90. Só que o meu zóio, ele cresce com os mais caros. Aí, eu peguei essa daqui de R$39,90. R$40,00, vai. Eu enterei só mais R$10,00 e trouxe essa daqui. Porque eu só entrei na Marisa, porque essa sandália estava na vitrine. Não tinha R$39,00, mas o R$38,00 coube super bem. Eu falei pra vocês o preço, né? Ó. R$39,90. R$40,00. E aí, eu gostei muito pro dia a dia. E é isso, gente. Ah, por último, como eu gosto sempre de estar usando saia, vestido, às vezes, uma calça, enfim, eu gosto sempre de usar esses shortinhos assim, ó. Que aperta todos os culotinhos, segura a barriga, empina o bumbum. E foi R$29,90. R$30,00. R$29,99. É da marca Loba. Mas estava tipo meia calça, R$6,00, R$5,99, sabe? Muita coisa legal. Igual eu estou com essa saia aqui, ó. E ela marca. Ela marca a calcinha. Não fica legal. Então, eu gosto sempre de usar. Vou bater por agora. Eu queria só mostrar a vocês esses shortinhos. Eu comprei GG porque eu não gosto de ficar sufocada. Ele vai a uma bermuda, gente, ó. pra quem quer ser menina elegante, invista num shortinho desse porque marcar a sutiã, marcar a calcinha não é elegante, não é chique, não é beautiful. E eu acho que, sabe, fica super legal. Às vezes, só usando uma roupa, se você usar a calcinha, vai marcar muito. Aí você pode usar só ele e não marca nada, sabe? Segura celuloites. Então, é isso, gente. Foram essas minhas comprinhas. Vídeo bem assim, louco, mostrei aí um pouco a minha rotina de dia de descanso, porque eu não descansei nada, eu cuidei da casa, eu cuidei do Nicolas, assada pra achar meu vestido e o terno do Nicolas. Achamos, tomara que dê certo o vestido que eu vou olhar hoje. Espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem, vamos comigo, eu compartilho com vocês, tá? O casamento já é sábado agora, dia 5. Acho que é amanhã pra vocês esse vídeo. Acho que eu vou tentar compartilhar na sexta pra vocês. Hoje é uma quarta-feira e se vocês quiserem, eu compartilho, mas tem que comentar muito, tá? Senão não compartilhe, não. Senão, quem vai assistir? Eu amei, gente. É isso, deixa eu ir pro meu trabalho, porque senão, colega, não é mil qualidades do mundo, mas essa marca Loba, as coisas são boas, sabe? Beijos, curta o vídeo, se inscreva no canal, agora sim eu vou embora. Fui!